O Araújo Supermercado, visando proporcionar oportunidades de trabalho e inclusão social, está selecionando pessoas portadoras de necessidades especiais, PNE. Interessados comparecerem nos seguintes endereços. Supermercado Araújo do Bosque, telefone 3216-3136 ou 3216-3133. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 17h. Araújo Supermercado, a diferença é você feliz. Por reconhecer a função social da mídia e sua importante ação como formadora de opinião e difusora de informações, o Ministério Público do Estado do Acre instituiu em 2010 o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre. O tema é Transformando Cidadania em Notícia, que anualmente irá premiar os melhores trabalhos jornalísticos que envolvam a instituição. O prêmio será entregue dia 14 de dezembro no Dia Nacional do Ministério Público. E nós conversamos com o Procurador-Geral do Ministério Público Estadual, doutor Sami Barbosa, e você confere esse papo muito interessante. Flexibilizar o acesso à informação e humanizar o atendimento ao cidadão acriano. O Ministério Público Estadual está de parabéns, porque hoje eu descubro que o Ministério Público tem não só essa atividade como primeiro prêmio de jornalismo para aproximar a comunidade, mas várias outras. É bem verdade que quando a gente fala em gestão estratégica, a gente faz um link imediato com empresas, mas o Ministério Público do Estado do Acre, ele já pensa o futuro. E é com o doutor Sami Barbosa que a gente vai falar sobre prêmio de jornalismo do Ministério Público Estadual e também do futuro de uma sociedade cada vez mais preocupada com o que vem por aí. Doutor Sami Barbosa, é um prazer conversar com o senhor. Queria falar um pouquinho desse trabalho que o Ministério Público Estadual tem desenvolvido, que é humanizando alguns processos que normalmente eram extremamente burocráticos e que afastavam a sociedade como um todo. Como é que está sendo isso? É um processo desafiador, antes de qualquer coisa. As instituições jurídicas do Brasil, elas sempre foram muito conservadoras, em que esse processo de mudança, de evolução, sempre demorou muito a chegar. Mas nós temos percebido, de algum tempo, que nós precisamos estar antenados com essas mudanças sociais. E hoje, essa mudança, ela obedece uma velocidade diferente. As redes sociais, a internet, transformou a sociedade, de forma que essa resposta da justiça, essa formalidade de processos que demoram uma vida inteira, pilhas de papel que apodrecem, que ficam empoeirados, isso não atende mais aos interesses da sociedade. É por isso que você, em algumas cidades maiores, em que a urgência é ainda maior, você vê pessoas recorrendo ao traficante, recorrendo à milícia para resolver os seus problemas. Você tem uma ideia, até algum tempo atrás, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro demorava dois anos para distribuir um processo. Não é para julgar, para distribuir, para saber quem seria o juiz que iria julgar esse processo. Essa justiça, velha, obsoleta, ela não atende mais à sociedade contemporânea, do tempo real, da internet. E nós precisamos repensar isso agora, ou a tendência vai ser as nossas instituições desaparecerem. E uma estratégia, vamos falar assim, mas extremamente importante, é o primeiro prêmio de jornalismo, onde o objetivo é tratar temas que envolvem a comunidade, e fazer uma observação geral do que as pessoas estão pensando, o que elas realmente necessitam. E é bem importante frisar que esse engessamento que existia entre o Ministério Público e a comunidade já está no fim, está acabando. Por isso que o primeiro prêmio de jornalismo do Ministério Público Estadual é um tema importantíssimo e a gente vai debater hoje. É bem verdade que a imprensa tem um papel fundamental nestas questões. Isso foi observado e a gente tem certeza que vai ser um sucesso o prêmio e vai fazer com que a comunidade, de uma forma geral, a comunidade de jornalismo, o Ministério Público Estadual e a comunidade do Estado do Acre, eles se aproximem de uma forma mais ampla. Não é assim? Com certeza. Eu costumo dizer, Mirla, que primeiro o prêmio é um reconhecimento. Um reconhecimento do Ministério Público para com toda a imprensa, para com todos os jornalistas do nosso Estado. Se você prestar atenção, todos os grandes casos, todos os grandes processos em que o Ministério Público se envolveu nos últimos tempos, os mais importantes contra o crime organizado, contra a corrupção, nós sempre contamos com o apoio incondicional da imprensa. sempre levando essa informação à sociedade como uma prestação de contas. E o primeiro objetivo do prêmio, então, é esse de reconhecimento. E o segundo é de estreitar ainda mais esses laços. Nós estamos... o prêmio visa estimular que os profissionais da imprensa no Acre produzam cada vez mais boas matérias a respeito de temas afetos à atuação do Ministério Público. Não necessariamente sobre o Ministério Público, mas sobre temas como cidadania, direitos humanos, urbanismo, combate à violência, à criminalidade, combate à impunidade. Todos os relatórios das organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, as instituições mais sérias da ONU, da OEA, apontam o Brasil como um país de impunidade, como um país em que o crime compensa. E a missão do Ministério Público é combater essa criminalidade que é crescente, que é visível. Eu acredito hoje que cada cidadão na nossa cidade sente isso. Todos os grandes esquemas de corrupção, todas as grandes organizações criminosas só caíram por conta do uso dessa ferramenta, mas como começou a atingir pessoas, até mesmo dentro do Palácio do Governo em Brasília, essas ferramentas começam a ser tolhidas. É como se dissesse, a partir de agora você não pode mais usar isso, porque isso está nos dando problemas. Então é esse o debate que nós queremos fazer com a sociedade. Primeiro prêmio de jornalismo, onde o tema é cidadania, do Ministério Público Estadual, as inscrições já estão abertas e vão até o mês de novembro. Participe, você jornalista e você que assiste o Acre S.A., tanto no Estado do Acre como em toda a Amazônia, vai perceber através desses trabalhos, inclusive a gente pode divulgar alguns aqui no Acre S.A. Amazônia S.A., o quanto o Ministério Público do Estado do Acre tem uma visão mais holística e bem mais humanizada de como a justiça deve agir em relação a temas tão importantes e que mudam a vida de uma sociedade inteira. Muitas vezes as ações são simples, né, doutor Sam? Então a gente agradece e estamos à disposição para o que o Ministério Público Estadual necessitar. Quero te agradecer o espaço no teu programa que atinge toda a Amazônia, é um espaço muito assistido e dizer para você que eu só acredito em soluções simples. São as pequenas coisas que revolucionam o mundo, né? Não adianta a gente ficar aqui pensando, construir pirâmides que não vão ter utilidade nenhuma e não adianta também a gente ficar chorando a falta de recursos, as faltas de condições que nunca vão existir. Nenhuma instituição pública no Brasil trabalha com as condições ideais. O desafio que é posto a cada um de nós é fazer o máximo com o mínimo que nós temos. Tá aí, primeiro prêmio de jornalismo do Ministério Público Estadual na Acre S.A. Amazônia S.A. É pena que temos que terminar o nosso Acre S.A. Amazônia S.A., mas você sabe que todas as semanas temos um encontro garantido. Eu gosto sempre de deixar uma mensagem bonita para você refletir durante os dias que vão se seguir. E diz assim essa mensagem. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Ser feliz é atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recúndido da minha alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Seja feliz cada dia. É simples. Basta querer. Chegamos ao final do seu Acre S.A. Amazônia S.A. Na semana que vem eu te espero porque Deus quer. Te vejo. Até lá. Tchau.